Depende do kit dos personagens, entendeu? Tem uns kits da hora pra caramba aqui, velho. Personagens, na verdade. E Taksan. Nossa, já vem com rekit, velho. Que isso, mano. Já vem com rekit, rapaziada. Olha lá o Juke também, as quatro estrelas. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Francis, rapaziada. É o seguinte, então já eu tô aqui com mais um vídeo recebido no YouTube pra vocês. E, rapaziada, eu tô aqui com um vídeo um pouquinho diferenciado pra vocês irem, porque é o seguinte, mano. A galera que tá começando a jogar agora, junto com o quarto aniversário, mencionou que tá tendo um esquema que você pode estar trocando uma medalha pra pegar uma personagem completa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou criar essa conta aqui rapidão, tá ligado? E ver quais os personagens que tá nesse esquema aí, mano. Nessa pool aí, pra falar pra galera aí qual peste tá pegando, né? E pra falar pra galera também se qual peste tá começando a jogar hoje em dia, justamente com o andamento do quarto aniversário aqui, beleza? E, queria mandar só pros novos membros pra começar o vídeo aqui, pra galera. Rapidex aqui, tá? Rapidex, mais ou menos, tá pancada, gente, aqui, tá? Queria começar pelo Sr. Romo. Tamo junto, pela força aí, mais uma vez o membro no canal, né? 15º mês já, 1 ano e 3 mês. Tem também o Willzinho, tá? O Willzinho é novo membro. O Guilherme Binsfeld, também é novo membro aí, Guilherme, tamo junto. Felipe Moura, no caso, é o quarto mês. O Fontes Aguiar, novo membro. E o MG333, é o quarto mês. Tem também o Evlow Gadot, no caso, é o Caicão Ina. Mestre, tamo junto também, tá? O Evlow Limou. E tem também o Pedrão Eriko, mano. Então, um salve pra galera do YouTube. E agora, galera do canal Roche aqui com um sub, né? Começando pelo Romulo, que ajeitou o sub para... Leandrão Locão, Lauzeira54, Saitano Carecão, o RushCR e o FelipãoFF e também o Luquinha, tá? Então, um salve pra essa galera aí. Graças ao Romulo, essa galera é sub do canal Roche também, que ele deu de presente lá. E tem também o Nicolas Malheiro aqui, que ajeitou o sub para... Renan, RNS, o Yuri também, 23042006, LordeKirax, Jondambale, o Budniss777 e é essa galera aqui que ajeitou o sub. Então, muito obrigado, Nicolas. Valeu pela força, tá? Essa galera, um abraço pra vocês também. E também o Lúcio Ferreira, que é o quarto mês de sub lá. E o Jibimbal, que no caso é o segundo mês. Então, salve pra sua galera aí. Tamo junto. Obrigado por tudo mesmo. Ajuda demais o canal. Então, agora partiu com essa relação, porque, cara, vou ter que baixar os dados aqui indo, mano. Pra entrar no jogo pra ver o que tá rolando lá pra galera que é novato. Beleza? Vamos lá. Galera, finalmente, cara. 97%, depois de 3 horas. Não, não foi tudo isso, não. Foi umas 2 horas e 50 minutos. Vai, Piii. Beleza, só que é o seguinte, mano. Vai ter um tutorial pra eu fazer, então não vai ter como eu mostrar pra vocês aqui agora o que tem pra galera que é iniciante, velho. Não adiantou nada. É? Lá vamos nós, né, Sapim? Colocou o nome aqui de teste. Versão teste. Acho que agora foi, rapaz. Ah, até que o tutorial foi rápido, cara. Ô, esse tinha que ensinar mais coisa que esse cara. Mas, no próprio jogo já tem umas coisinhas, só que é em inglês, né, velho? Isso que complica. Beleza. Tá tendo algum pra iniciante aqui? Beleza. Aqui, ó. Hum! Ó, esse aqui já tinha, viu, rapazada? A galera que começa, digamos que, quando começa a jogar o game, já tem 1.500 shinobits aqui de bombejada, cara. Primeiro 7 dias que você faz login ali, 1.500 shinobits na conta. Ah, é esse daqui que é o esquema que a galera falou. Esse daqui é uma medalha de iniciante, né? Que eu criei que é esse aqui que a gente vai usar pra conseguir uma ultimate, um processo completo, na verdade, né? Esse aqui é o bom executivo que tem pra todo mundo. Pra galera que é veterano também, esse aqui também. Mensal. Beleza. Agora, eu fiquei curioso pra ver esse esqueminha, cara. Na moral. É, esse daqui é a atuação que teve. Beleza, rapaziada. Ó, tem painel de missões também. Vou mostrar pra vocês, velho. Acho que esse painel de missões permanece, rapaziada. É o que já tinha faz um tempo já, mano. Ah, no Before Beginnings, não, ainda não. Ó, vamos vir primeiramente aqui no nosso maravil... Nossa, peraí, filho. Os caras querem jogar o dentro da loja de qualquer maneira, mano. Ó, painel de... Hum, brincadeira. Ah, eu vou ter que fazer uma missãozinha mesmo, rapaziada. Não vai ter juzinho, não, mano. É, tá bom. É, acho que agora eu vou conseguir mostrar pra vocês, rapaziada. Clear Will, né? Ó, painel de missões. Painel de missões pra iniciante. Ó, você já consegue 1.000 e 5.000 Shunobit lá do Banjo Login, né? De 7 dias. E aqui você consegue... Eu acho que dá um total de 1.000 Shunobit contando tudo aqui, rapaziada, tá? Todos esses esqueminhas que você tem que fazer aqui, tá? É bem tranquilo. Usar 10 LP, no caso, a estamina aqui. Expandir a base pro level 5, que é a casa do Hokage. Expandir o banco. No caso, a fonte de chakra também, né? Cara, é bem tranquilo. Eu vou ler carta ninja, isso aqui é pra cada iniciante. Outra coisa, tem essa cartinha aqui que dá uma forcinha pra galera, viu? Pra galera que é mais iniciante. Lembra que tem experiência pra conta também. Cristal de upar carta. Então, pra galera que é iniciante. Tá a mesma coisa, a galera que já tá lendo o game já conhece esse esquema. Aqui também tem um Tick, né? 5 estrelas garantidas aí. Só que é só a carta mais antiga. Aqui tem mais Shunobit e mais o Sapin, né? De sintetizar ultimate. Interessante pra caramba. Aqui é um sapo de ouro de sintetizar jutsu e mais 200 para Shunobit. Então, o total aqui, criou aqui da Milão, né? Que nem você tá falando aqui mesmo, beleza? Mas o nosso esquema aqui, rapaziada, é justamente ver como é que tá funcionando esse esquema aqui do... É, esse aqui é padrão, rapaziada. Que começa hoje em dia, ó. Na verdade, não hoje em dia, né? Há um bom tempo já. Você consegue 70 fragmentos de cada personagem. Ou seja, você consegue pegar todo o personagem do jogo, entendeu? O difícil é conseguir deixar os caras fortes, entendeu? Pra galera que já não conhece muitos esqueminha. E temos 650 no beat aqui. E justamente esse trevinho aqui, mano. Na verdade, é uma folhinha ali, né? Duas folhinhas ali. E aonde que eu troco essa folhinha, cara? É esse aqui que é o assunto de hoje, rapaziada. Ah, eu acho que é no exchange, né? Agora eu falo que é no exchange, mano. No exchange. Aqui, ó. Beleza. Nossa, meu Deus do céu. O que temos aqui de bom, velho? Cara, aparentemente, rapaziada. Cara, depende do kit dos personagens, entendeu? Tem uns kits da hora pra caramba aqui, velho. Personagens, na verdade. E Takisan. Nossa, já vem com reiki, velho. Que isso, mano. Já vem com reiki, rapaziada. Olha lá o Duke também. As quatro estrelas. É os reiki da galera tudo aqui, velho. É, no caso, não é o último reiki, entendeu? Mas é os reiki dos caras. Como é que tá o mestre aqui? Cara. Interessante pra caramba, hein, velho. Falar a verdade pra vocês. É até difícil eu falar pra vocês aqui o que vocês podem estar pegando. Porque esse daqui já é antigão. Já não compensa. Mas tem umas coisas que é interessante, velho. O Asher é legal pra caramba. Deixa eu ver o Indra, mano. É, o Indra que sem reiki aqui, mais ou menos. Mas no começo pode ajudar. O Gara, muito interessante pra tá pegando. Tá? O Itachi é do meu do céu, cara. Já começar com um kit desse daqui, velho. Tá ficando é louco. O Haekage, cara. Esse aqui é o último reiki que ele teve aí. Que não faz muito tempo que lançou dentro do game. Hum, que mais aqui? Deixa eu ver o Obto, mano. É, o Obto já é o primeiro reiki que ele teve, né? Já não é muito agradável. Hashirama. É, mais ou menos também. A Uchi é da hora pra caramba. E a Quaseiro também. Madara, velho. É, a Madara é esse kit que já não serve pra muita coisa. Só uma carta ali que você pega de boa. Tá ligado? É, no decorrer do game aí. Com tics e tudo mais. O Tobirão nem se fala. O Itachi versus Sassu também não. O Borutão, cara. É, tem um kit interessante, tá? Pra ser, no caso, dado de graça aqui. Mas é algo que não vai fazer muita diferença. Naruto Hokage. Esse kit aqui, infelizmente, já não vai servir pra muita coisa. Hum, beleza. Mitsu, que nem se fala. Naruto Senin, cara. Também não. Pen. Também não. Esse kit aqui é bem precário. Hum, Killer Bee. Minatão. Neji. Tsunade. Deixa eu ver Tsunade aqui. Também não. Hum, Sasuke Adulto. Depende, mano. Deixa eu ver. É o primeiro reiki, na verdade. Então já não compensa muita coisa também não. A ultimate é da hora e tudo mais ali. Vai muito de fanservice, viu, galera. No moralzinho, galera. Eu vou começar a jogar agora. Vai muito de fanservice pra jogar o personagem que quer. Entendeu? O personagem que for, digamos que... Que se for fã, entendeu? Mas, cara. Se for pra pegar o melhor daqui, velho. Na moral, mano. Cara, esse reiki aqui do Jirai tem que ajudar um pouquinho, tá? Mas é uma carta só ali que é boa pra você usar no kit novo dele. Reiki X. Itatsang também não. Gara também não. Kakashi, velho. Também não. É, só os primeiros kitzinhos, então. É. Cara, eu acho que o melhor pra pegar aqui, mano. Pra você tá começando a conta até que legalzinho. É o Itatsang, cara. Serão mesmo. Ou você pega o Itatsang, porque essa ultimate aqui, cara. Tem um dano da hora. Tem bastante hit ali. Beleza? Ela também dá selamento no inimigo aí. Beleza? Bem interessante. Esse daqui é o escudinho dele, que é muito bom também. Que veio pro primeiro kit do personagem aí. E ele fica invencível. Destrói a armadilha de longe também. É bem interessante. Tem também esse daqui. Que, se eu não me engano, é o selamento dele, né. Depois que você upa o level 8 ali, fica um tempo de recarga menor. Vai pra 4 segundos e dá selamento. E essa daqui que dá confusão. Então, cara. Acho que pra começar, o melhor kit pra tá usando aqui é o do Itatsang. Beleza? Cara, compensa, hein? Dá uma moralzinha, velho. Ó, então o Itatsang em primeiro lugar. Eu acho que o Haikage... O kit dele é interessante, por ele ter bastante versibilidade e tals ali também. Tem paralisia, entendeu? Ele tem a corrida dele também, que ignora a armadilha. Mas o Itatsang, cara. O Itatsang você pode dar uma escudada também, que você vai, digamos, pular uma armadilha, né. Mas o Haikage é um potencial que dá hora pra você tá pegando também, tá. Nos melhores personagens, por ser o último reikite dele. Eles poderiam ter colocado o da Tsunade também, né. Que chegou, tipo assim, um mês depois dele. Seria bem interessante também. Deixa eu ver se o Takut aqui, cara. Pior que o reikite também. O Takut é interessante, porque ele tem... Invincibilidade, né. Acho que nessa carta aqui mesmo. Não, é essa daqui mesmo. Ele deixa a galera invencível ali, né. Detecta a armadilha. E essa daqui dá selamento. Lentidão, é isso mesmo. E essa daqui eu já não lembro o que faz, cara. Essa outra aqui, ó. Influge escuridão, abaixa defesa, estabelece dano na área. É, essa daqui já não é muito usável não. Eu prefiro usar o 3-estrela dele. O Astro. O Astro tem uma carta que é muito interessante, que a ultimate dele é muito boa, está usando. Beleza? E tem também a 4-estrelas. Essa 4-estrela dá um movimento pra todo mundo do time aí. Essa daqui dá imunidade pra galera. Beleza? A galera não toma um efeito negativo dentro do GMI. Se ele estiver ativo, né. Esse efeito, essa daqui, detecta a armadilha e dá confusão em nitidão. Cara, o Astro também é um dos melhores que eu tá pegando, hein. Na moral, Nagato, velho, infelizmente, o kit dele é legalzinho, mas não vai fazer muita diferença no começo do jogo aí. O Indra com esse kit também, creio que não, tá legal? Se bem que tem o selamento aqui também, né, velho? Ele baixa defesa nessa daqui, que é o Suzano Grandão lá. Essa aqui dá quase hit kill, né. Só que hoje em dia é muito difícil estar usando essa carta dele ali, porque ele já tem um novo hit kit melhor. E, cara, na moral, mano, tem personagem legal? Tem pra caramba, eu falo pra vocês, viu. Mas é... Aí, ó, essas cartas aqui do Sato não serve. Do Cap também não, hoje em dia também não, né. Cara, esse kit aqui... Cara, eu achei que fosse outro, tá ligado? Se fosse pelo último hit de Sui, você poderia estar até pegando, cara. Que ia ajudar pra caramba. O Kakashi, velho, ele é um kit interessante também, tá? Que ele ativa armadilha, tem inversão de movimento também. Só que ele não detecta armadilha, né, isso é o problema. Ele gasta muito chakra. Só que essa ultimate que é muito boa, tá? Que é o Suzano com o Kamuha e Kiri lá, né, que ele faz. Vai entrando tatame muito bom. Então, Hashirama tem ultimate muito da hora também. Só que essa ultimate é fácil de dropar um de dia, entendeu? É, fora a ultimate não tem muita coisa que você vai usar. Só o selamento dele ali. É uma darinha também. Essa ultimate é a darinha inteira, mas hoje em dia já não serve pra muita coisa. Cara, pra colocar uma balança. Qual que são os melhores, cara? Você tá aqui na frente, rapaziada. Na moralzinha. Quer ver? Ó, vamos selecionar cinco melhor aqui. Quer ver? Se bem que é foda, né, cara? Eu vou colocar o Kakashi, né? Porque o Kakashi tem um kit interessante ali. Beleza. Um quinto lugar. E depois eu coloco o Astro em quarto. Mentira. Vou colocar o Takuto em quarto. O Astro em terceiro. Raikage em segundo. E Itachi em primeiro, tá ligado? Até eu vou pegar o Itachi aqui nessa conta, cara. Porque o Itachi-san, na minha opinião, é o melhor que tem aqui, rapaziada. A galera que sempre pergunta qual que é o melhor pra tá pegando, né? Pra galera que é iniciante. Então, esse kit aqui é o mais interessante. Que é o que eu já quero aqui, né? Isso, com as cartinhas dele aqui. Cara, começar com um personagem desse aqui. Tipo assim, não é o último em a equipe X, entendeu? Mas, ó, já dá uma moralzinha violenta, velho. Cadê ele aqui? Vamos pegar o personagem. Ah, beleza. Resgatamos o nosso Itachi-san aqui. Beleza. Agora vamos adicionar os jutsus dele aqui. Só o filhado, rapaziada. Então, basicamente, ele ficou com esse kit aqui. É o penúltimo rekit dele. O outro rekit que chegou pra ele em último lugar foi o X. E com esse kit aqui, rapaziada, pra começar o game, mano. Na moralzinha, se você pegar pra upar o personagem... Inclusive, tem cardzinho pra galera que eu vou deixar pra vocês aí. De como você pode estar upando o personagem. Upar a habilidade. Deixar o personagem forte. Deixar ele rank A, rank S, dependendo, né? Se você conseguir upar o link B, o personagem, o saco de estrela. E, cara, na moral, se você conseguir upar ele bem, começa com o personagem desse kit aqui. Mano, já tá bom demais, cara. Na moralzinha, de mão beijada. Eu não sei se é por causa do aniversário em si que você tá trazendo esse daí, entendeu? Agora, eu não sei se todo iniciante vai conseguir escolher um daqueles personagens ali. Porque se for, cara, digamos, você vai começar muito bem aqui, rapaziada. Tipo assim, não é um personagem top, top, tá ligado? Com esse kit aqui, pelo menos. Se for um rekit X dele, meu Deus do céu, cara. E regasta, entendeu? É um dos mais fortes do game. Mas, porém, com esse kit aqui, não é um dos mais fortes. Porém, já ajuda demais a conta, entendeu? Então, basicamente, eu vou finalizar aqui, por aqui, esse vídeo aqui. Que eu já fiz um vídeo pra vocês, pra iniciantes aí. Eu vou ver se eu refaço, né? Porque já tá meio passado aquele vídeo lá. E vendo esse esqueminha aqui, no caso que eles deram um personagem completo pra você tá começando, cara. Eu começarei com o Itatissan, na moralzinha mesmo. Eu aconselho a galera que vai começar também, começar com o Itatissan. Porque ele vai conseguir fazer muita fase aí. Ajudar você demais, beleza? Por causa da flexibilidade e tudo mais ali. Tem outros personagens também, que eu falei pra vocês. O Asher, o Haikag, tá? Pra vocês ir. Espero que ajude alguma coisa, tá? Qual por isso você pode estar pegando, digamos que, garantidamente aí, né? Falando. Depois você vai lá e tenta buscar, por exemplo, o Naruto e o Sasuke. Que nem eu vou buscar aqui agora, tá ligado? Jogar quentinho aqui, ó. Para a finalizar com chave de ouro, beleza? Lembrando que esse aqui é um bando de aniversário, viu, rapaziada? Pode ser que venha coisa boa, pode ser que não venha. Não tem garantido, infelizmente, né? Mas é legal, cara. Esse daqui é outro Sasuke. Esse daqui é o Sasuke certo, né? Sasuke Shadow. É, ó. Virou o ultimitinho do Naruto. Até quanto secundário é esse mesmo, rapaziada? Quatro estrelas do Sasuke. Três estrelas do Naruto. Mais um três estrelas. Virou cinco estrelas do Sasuke. Beleza, mano. Olha esse aí, véi. Olha esse aqui, ó. Ó, né? Pegou, como é que é mesmo? Né? Pegou três cartas do Sasuke, faltou só um ultimate. E o Naruto, Né? Pegou duas, véi. Olha esse aí, cara. Vou gastar no Sasuke daqui, porque o Nara já tem ultimate, né? Vou gastar no Sasuke aqui, ó. Lembrando que tem o caminho de cada um, né? Gastar no Sasuke que tá faltando a ultimate dele. Quem sabe dá sorte de vir aqui, né, cara? Cara, é assim mesmo, rapaziada. Quando você tá sumonando na tua conta ali, que você quer... Nossa, por favor, vem o negócio. Não vem, cara. Agora, quando você tá fazendo uma conta secundária que você acabou de criar, só pra mostrar pra galera, é assim mesmo, cara. Beleza. Virou cinco estrelas. Sasuke e MS, tá? Mas que eu já não vou usar, não. Tá? Então, vamos resgatar os dois aqui. Beleza. Cadê os dois aqui? Mas não. Sasuke resgatado com sucesso. Colocar as três cartinhas nele aqui. Lembrando que essa daqui é uma carta nova, rapaziada. Limit Break. Pra galera que é mais iniciante não sabe ir. Agora só falta o Ultimate pra completar o kit do personagem. E aqui... Cadê o... O Narutão aqui, mano. Beleza. O Narutão Vale do Fim aqui. Dois personagens maravilhosos de aniversário. Temos o Ultimate do personagem, que é 1% de chance de vir, cara. Já dropou, velho. E uma três estrelas. Depois é só sintetizar. Beleza? Então é assim que tá funcionando, tá? Basicamente... Só vou mostrar pra vocês rapidão como é que tá funcionando o esquema aqui. Lembrando que tem um esquema a mais pra iniciante. Você consegue o kit no beat mais fácil. Então compensa pra galera que tá começando agora. Já começa com o personagem completo, basicamente, pela folhinha. E depois vai lá e tenta só tirar o personagem de aniversário, justamente, do Naruto Sasuke. Lembrando que vai ter a segunda parte também. Então é só aproveitar o quarto aniversário. Então tamo junto. Valeu, rapaziada. Quem for começar a conta agora, boa sorte pra vocês, tá? Nessa caminhada aí. Então, é nóis, hein? Falou.